Bom pessoal, estamos aqui hoje em frente ao Sebrae e vou conversar com a Fran, ela que vai falar a respeito de um curso que será palestrado hoje aqui durante a noite. Fran, que curso é esse? Que palestra é essa? Então, é uma oficina bastante interessante que fala e retrata sobre o que? Dinheiro. E nós temos essas crenças e o nome dele é rompendo as crenças limitantes sobre o dinheiro. Então, nós temos uma formação, uma educação e muitas vezes a gente não sabe lidar, gerir o dinheiro que a gente recebe e muitas vezes fazemos isso de uma forma incorreta. E hoje nós temos uma consultora, a Vera, que está vindo de Cacuau, ela é especializada na área e com certeza ela vai trazer aqui bastante conhecimento para nós, mulheres e homens também que queiram participar, né? Até porque nós temos um grupo chamado Delas, onde nós já temos mais de 150 mulheres cadastradas que a qual nós realizamos aqui uma palestra, um curso por mês e nós estamos tendo uma participação maciça. É muito gratificante poder trabalhar com essas mulheres que estão trazendo para nós aqui a participação delas e com isso ela levando conhecimento do Sebrae. Então, a gente só tem a agradecer a participação delas e já convidamos para estar conosco hoje à noite, né? Às 19 horas aqui no Sebrae. A partir de que hora, até que hora será realizada essa palestra? Então, será hoje a partir das 19 horas e vai até aí umas 21, no máximo 22, porque é uma oficina, não é apenas uma palestra. Trazendo bastante conhecimento e fazendo com que essas participantes trabalhem aqui em sala de forma a aprender mais como gerir o seu recurso financeiro. As mulheres que querem fazer essa palestra, essa oficina e ainda não se inscreveu, quais são os caminhos? Então, elas podem entrar em contato aqui conosco, né? Pelo meu telefone, que é 84117727, a qual a gente poderá fazer o cadastro delas ou elas vir diretamente aqui no Sebrae. Também está no nosso site, que é loja.ro.sebrae.com.br. Interessante, gratuito. Que coisa boa, né? A melhor parte. A melhor parte é essa, ainda é gratuito. A melhor parte é essa, ainda é gratuito.